Música Tem um moto, Wesley abriu para o Jeff Silva Lá pela esquerda ele dispara, estiloso Faz o levantamento na área, Jorge Rolou para trás, defendeu o goleiro Lirredel, volante Flamel no fundo do campo Jeff Silva, cruzamento, pintou a emoção para fora O técnico, desde aí, acreditando nele Olha o Tubarão chegando Cruzamento do Massinho, segunda trave Jeff Silva para aliviar Música 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 Música